Olá, piloto! Vamos falar hoje sobre a estratégia de corrida. Você, quando vai fazer uma prova, deve se pensar Ah, o que é estratégia de corrida? Uma prova sprint, o que eu tenho que pensar numa estratégia de corrida? Bom, tudo começa ali com a tomada de tempo. Então, a tomada de tempo, você também deve estabelecer uma estratégia. Caso, por exemplo, muito importante, é você caprichar na melhor volta do pneu. A melhor volta do pneu é o seguinte, é quando o pneu está na melhor condição de aderência. Então, você aqueceu o pneu, está lá na temperatura e pressão, ideais para que a borracha seja bem aderente e você consiga contornar as curvas mais rápido e ter mais tração nos inícios de reta. Bom, essa volta do pneu, ela varia. Varia de cartódromo para cartódromo, varia de dureza de pneu, tem uma série de variações aí. Mas, na prática, com a experiência, você vai encontrar aí, ou vai perguntar para o pessoal do próprio cartódromo qual que é a melhor volta do pneu. Ela acontece entre a segunda e terceira, entre a terceira e a quinta volta da tomada. Então, tenta descobrir aí qual é a melhor volta do pneu. E, quando você descobrir, você tentar caprichar nessa melhor volta do pneu. Porque, imagina só, na tomada de tempo, você vai, por tentativa e erro, tenta, erra, tenta, erra, tenta, erra. Se você tentar errar na terceira volta, se essa for a melhor volta do pneu, você está desperdiçando a volta de melhor aderência daquele pneu. Então, não faça isso. Descubra e capriche naquela volta. Ah, é terceira. Opa, eu estou abrindo a terceira volta. Então, eu tenho que caprichar o máximo que eu puder nessa volta, que é a terceira. Então, você também pode calcular e combinar a posição que você tem de pista em relação aos seus adversários. Então, se você sai na tomada de tempo e está ali engarrafado com dois, três cartas à sua frente e deixando você lento porque eles estão freando um pouco antes de você e você está perdendo o tempo e tal, evite isso. Tente passá-los rápido. Se não conseguir passá-los, você pode tirar o pé, abre uma certa distância, dependendo de quanto tempo falta para a tomada acabar. Se faltar só mais duas voltas, abre ali uns dois, três segundos só. Ah, se faltam ainda, é o início da tomada, ainda faltam dez voltas. Então, você abre mais. Tenta abrir uns dez segundos aí para você não chegar rápido neles na hora que você estiver numa volta boa. Então, é uma estratégia importante. E até de combinar vácuo aí, troca de vácuo nas pistas que permitem isso, com algum amigo, algum colega aí que consiga ajudar você no vácuo e você ajudá-lo também. Bom, se você tem a mão da pista, evite tentar passar o seu traçado para os concorrentes. Então, digamos que você já esteja virando muito rápido ali. Então, algum concorrente teu vai querer andar atrás de você para pegar o seu traçado e ser puxado, entre aspas, por você, para que ele também faça uma volta boa. Bom, se você perceber isso, evite. Evite dar esse traçado. Então, assim, se for inevitável ele estar atrás de você e você puder ainda perder aquela volta, entendeu? Freia um pouquinho antes, entendeu? Não faça tudo o que você faz ou muda um pouquinho o traçado para até dar uma pista meio não ideal para quem está atrás de você. Deixa ele passar, freia antes, deixa ele passar. Evite dar o traçado para algum concorrente, porque esse é um cara que pode chegar à tua frente. Isso acontece, é bastante comum. A pessoa vem na sua referência, ele está até com um kart melhor e ele consegue classificar na sua frente, porque você deu o traçado para ele. Bom, o contrário também é verdadeiro. Caso você não tenha a mão da pista, você está com alguma dificuldade, o que você faz? Procura um piloto rápido para tentar ir atrás dele. Parece meio egoísta, mas é assim que é o esporte. Infelizmente, assim, ele é competitivo. Então, se você conseguir identificar um piloto muito rápido, que ele está virando bem e tal, vai atrás dele, entendeu? Tenta pegar o referencial de pista dele para você tentar melhorar a sua volta e até aprender ali rapidamente qual o traçado ideal naquela pista, tá? Bom, na corrida, depois da tomada de tempo vem a corrida. Estabeleça uma tática de largada, de acordo com a sua posição. Então, digamos que você largou na pole, então você deve estabelecer uma determinada tática, que é o quê? Você não precisa ganhar a posição de ninguém, você já é o primeiro. Então, você precisa o quê? Se preocupar em não perder a sua primeira colocação, né? Ser rápido e não perder. Então, na largada, se preocupar com o segundo, onde ele está, ou o terceiro ali, que pode, né? Colocar e passar você. Então, tem que se preocupar com isso e não perder posições. Se você larga na segunda posição, ali, no primeiro terço do grid, digamos que de 10 cartas você está ali em primeiro, segundo ou terceiro. Então, você, além de tentar evitar perder uma posição de quem está atrás, tentar ganhar alguma posição de quem está à tua frente, tá? Ou se você é segundo, tentar ir para a liderança na corrida, logo na largada, tá? E se você está ali no meio do pelotão, entre a posição 4 e 6, ou 4 e 7, ali você pode se arriscar um pouco mais, né? Para poder tentar ganhar posições. Porque você está numa posição já que não é ideal para ter um pódio, um bom resultado. Então, você pode se arriscar um pouco mais, ser um pouco mais agressivo, né? Na primeira curva e tudo mais. E caso você estiver no último terço, quer dizer, pode se arriscar ainda mais, né? Se você tem essa possibilidade, porque você já está lá atrás, né? Pior do que está, não fica, né? Normalmente é assim. Então, você pode ali ser mais arrojado. E é o que costuma acontecer, tá? Então, é importante você entender isso até para se defender. Quando estiver na frente, saiba que quem está atrás vai ser mais arrojado do que você que está ali querendo manter as primeiras posições, tá? Bom, depois da largada, durante a prova, é importante você estabelecer um bom ritmo de prova, tá? Um bom ritmo de prova e constante. Como nós já falamos em vários vídeos aqui, muitas vezes a constância é muito mais importante do que a velocidade pura, tá? Claro que é importante você ser veloz, mas não precisa bater o recorde da pista a cada volta, durante toda a prova. É mais importante você ter um ritmo de corrida conservador e seguro do que você ser recordista do circuito em todas as voltas da prova. Porque isso vai te levar a um risco muito alto de você errar e fazer voltas lentas também, tá? E que, na média, você vai ter um decréscimo aí no seu tempo. O que mais? Marcar um alvo à frente. Então, não importa a posição que você esteja. Tente sempre entender e visualizar quem está à sua frente e quem está atrás de você. Então, se você está em quinto lugar, tá? Procura quem é o quarto lugar. Ah, o quarto lugar está ali a dez metros de mim. Então, você é o quinto. Quem é o sexto? Quem está atrás de mim? E há quanto tempo ele está de mim? Tente visualizar, né? Quando faz uma curva, um 180, você olha de rabo de olho assim. Tenta calcular mais ou menos a distância em tempo. Na verdade, o tempo que ele está. Qual a diferença que você tem em relação ao da frente e ao de trás? São esses dois aí que você tem que marcar o tempo todo. O da frente, para que você seja mais rápido que ele, mesmo que um décimo, dois décimos por volta, para poder chegar no da frente e tentar ultrapassá-lo e ganhar a posição. E quem está atrás, para você tentar fugir dele. Ou seja, você tem que ser mais rápido que o de trás, para poder essa diferença abrir a cada volta e não diminuir a cada volta. Bom, marcar é o seguinte. Você olha no placar. Se você é o, como eu falei, o quarto colocado, o quinto colocado. Então, você é o quinto, você olha no placar, o quinto, você vai ver o número do kart que é o terceiro e vai ver o número do kart que é o sexto. E vai ver o tempo que eles estão virando também. Não basta ver o seu tempo, não. Você tem que estar de olho no tempo que eles estão virando e para você ter essa noção. Se você está chegando, se você está aproximando, se você tem que mudar o seu traçado para poder tentar se aproximar um pouquinho mais, entendeu? Então, é importante. Até para não ser pego de surpresa. Porque se o sexto colocado está chegando em você, toda volta ele está sendo meio segundo mais rápido que você, você fala, olha, se ele está uns dois segundos de mim, quatro voltas, ele está aqui colado em mim. Então, é para você já se preparar para defender a posição, fazer uma estratégia de defesa. Ou seja, fique ligado o tempo todo com a meta de vencer a prova. Então, passo a passo. Se você é o quinto, busque o quarto, o que você tem que fazer para passar o quarto. Se você passar o quarto, já busque o terceiro e assim por diante até você chegar à ponta da corrida. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou ou não, deixe aqui seus comentários, são muito importantes para nós. É importante saber o que você está pensando, esse tipo de situação que eu falo aqui nas corridas, se acontece realmente com vocês na prática, na pista. E é bom porque todos os internautas que estão nos vendo aqui, eles vão se valer também dessas experiências trocadas aqui nos comentários. Então, você comentando, você estará ajudando a mais gente também. Eu quero convidar vocês também, você, na verdade, para poder participar da Semana do Kart, que é um evento online e gratuito, que vai acontecer aqui na internet. Basta você se cadastrar aqui no site abaixo, seu nome e e-mail, para receber palestras, entrevistas, apresentações de pessoas muito importantes do kartismo, do kartismo nacional. Então, vai ser de muita valia para você melhorar a sua carreira, melhorar a sua pilotagem e aí, quem sabe, seguir uma carreira de piloto até profissional, quem sabe. Ok? Então, vamos lá. Estou te aguardando no site. Inscreva-se já. Nome e e-mail, simples e rápido. Ok? Até logo. Tchau. 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 Tchau.